Mr. Maker sai do ateliê e chega dirigindo para nos ensinar novos projetos artísticos. Eles são ótimos! Vamos conhecer o Maker Móvel... E procurar tintas, cola, argila e tudo o que esteja sobrando em casa, porque... Vamos fazer arte! Vamos à obra! Com o novo programa, Mr. Maker Pé na Estrada. Estreia 17 de setembro aqui no Discovery Kids.